Antes de amar meu bem, testa esse amor em mim E quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim Antes de amar meu bem, testa esse amor em mim Me prenda, me abraça e não saia Aceita esse emprego de gobaia Me prenda, me abraça e não saia Aceita esse emprego de gobaia Logo que dão ele pra gente nessa festa maravilhosa Alete Vem com a gente aí